Então é isso pessoal, primeiramente quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí o canal Cães Brasil E aqui tá em Arataca, improvisada, a redinha Vou tá indo agora lá na praça, pra gente tá organizando lá né Bora ver quem é que vai marcar presença lá pra poder Tá tentando pegar o cachorro, mas pelo visto vai ser só a Flávia e a tia dela caso der certo, entendeu? Aí se aparecer mais algumas outras pessoas, vai ser bom demais dar conta Enquanto isso, o barãozinho fica ali deitado, só de boa, toma conta aí barão Ui ui ui, e aí tu já é? Tô indo ali na rua pegar o cachorro, bora Isso aqui é o arreto que eu tentei fazer, dá pra pegar ele Pegar é o arreto, bora Deus é, mãe Deus é, mãe Então eu já tô indo lá pra praça Tô aqui com a minha redinha improvisada E vamos ver quem é que vai lá né, vou esperar ali um pouco Mas acho que também Flávia vai Aí é bom pelo menos, no mínimo, mais uma pessoa, entendeu? Então é pra segurar isso aqui de um lado e do outro E a gente vai do lado da rua pra poder vir, dá certo Como vai ser só nós, acho que não vai dar nem pra filmar direito não Mas caso pegar Aí eu, eu mostro que ele pegou Tá certo? Aí dá, ó, mais outro Vendendo, ó Ó, vendendo ali Vende-se esse imóvel Ah, doido, o tanto de casa que eu vi por vendendo Ali pra cima tá cheio de casa Com placa de vendas Pô, o povo tá quendo abandonar a cidade Vai ser por causa de falta, né? Aqui tem pouco emprego Ó, bom que agora tá vindo um comércio grande aí, né? Como vai dar certo E as meninas? Que ideia? Jóia? Ô, São Jorge Ué, ó Tamo aí Hoje nós estamos aqui na empreita Tentar pegar um cachorro na rua Hoje nós estamos na empreita E aí, Titi? E aí, Titi? É hoje, hein? Subiu pra onde? Agora? Então, é, hoje nós vamos tentar pegar Esperar só a Flávia chegar aqui E aí, João? E aí, Chico? Tá firme aí Bom demais? Beleza Improvisei O que lá é? Improvisei ali uma redinha Pra mesmo puxar de um lado, puxar do outro Tinha pouca corda? E aí, bom? Ele é safado, ele sobe ali, entra, vai ali pra aquele bairro, roda, sai, vai na casa de barrinha, combé, vai ali pra barra Foi lá também? Foi lá também? Foi lá também? Quer, falou Vai lá também, né? E tava na porta de barrinha mesmo Bom, o bom com o pessoal aí, cuida É, aí, pelo visto, o Lica vai cuidar dele Só guardar agora pra... Aí que tá Que ele não pode chegar de uma vez, ele tem que ir na manha Ele, né? Ele é arisco Só que ele é do tipo o seguinte, ele não é daquilo que te vê e já sai doido Ele fica na manha aqui, vai despistando, vai sair de fora É... Ô, vaza É, ele é de jeito Mas o bom, pelo menos, nós sabemos o rumo dele, que ele tá aqui pra essas bandas Agora o bom aí, que tem esses lotes, ele entrar num lote é mais fácil Subiu? Ele entrou pro mato? Vixe, então ele vai sair lá do outro lado Vou esperar a menina chegar aqui pra me ajudar, pelo menos, com a rede O botão vai só pra dar o cerco Tipo assim, quando fica aqui, ele não passa, entendeu? Aí a gente... É, é só você ergar Que aí os outros vão chegando com a telinha devagarzinho Um aqui, o outro aí Ela vai mais ou menos daqui aí, não sei, ó É, daqui aí Aí, tipo assim, é dessa altura Aí vai chegando aos poucos, você ficar no muro Os outros ficam ali, ele vai correr Se ela entrar nela, ela engancha Devagarzinho, devagarzinho Quase que um derruba o outro Ainda passa em cima do serralheireiro Fica aí, né? O cachorro que tá aí é seu? É, não? Não, mas não tenta pegar ele hoje Você que gosta de cachorro, tem bom que você chega junto pra abraçar ele também Ele é de boa, moço, negócio que ele é arisco É, o bem-mãe subiu aqui, cortou pra aquele mais Ele já tava com cedo Tá com cedo Ele não comeu a água e ele olhou pra trás Ó, pra você ver, mano É É o menos... O nome dele é Ozzy Ozzy É Ozzy Dá pra lembrar a banda, né? Ozzy Osborne É É Aquele oideiro é um modo de acordo de ouro É Ele tem oideiro é um modo de acordo de ouro Ó, moço, você tá confiando nesse negócio aí, viu? Será que ele tá firme? Tá Ah, então tá, ué Ó, o dia, eu subi e peguei um aqui e costei laniseu E esse rapaz da arena, na hora que eu vou sair, que eu brim, pá Esse aí foi o que eu tive que comprar Não, desmarrou? O chibu soltou Não, ele tombou, moço A bicicleta e tudo? Eu, 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 eu peguei a bicicleta e eu fiz, eu acho que de, eu acho que de tanto, eu não tinha conferido Eu tinha conferido um pouco, vai, agora eu tive que comprar um galão Mas eu tive que comprar um galão cheio Pô, mas essa aguinha daí é gostosa, né? Essa água aí Ué, João, nós tá indo, moço? Vai lá, volta lá pra ajudar nós É, né? E aí, brother, joia? Você não viu aqui pra cima um cachorro peludo, tão rusco, andando por aqui? Porque você tá subindo essa rua aí, não é? Pô, eu tô te perguntando por que que ela entrou, que talvez você viu ele descendo Mas se não viu, tá ótimo, pelo menos que Ué, ela tá aqui em cima? Olha, não é Mas nós tá esperando a mulher subir, ela tá aí, aqui? Aquela tá na minha cara, não é? Ah Ô, tia Clara, mas você já tá dando com essa roupa bonita, Clara? Ai, eu quero ver, eu quero dar ele Vai dar certo Olha ele Só que coisa você vai fazer? É, só que aí tem que ir bem na mãe Pera aí Tá vendo aqui, pessoal? Olha aí, nós vamos passar como se nós não tivéssemos nem ver Mas não conhece, não? Conhece Não chama ele Opa Não chama ele Pera aí, calma aí, calma aí Pera aí, eu vou dar goiaba Pera aí, calma aí Vamos embora abrir aqui primeiro Que nós vamos chegar ali Segura aqui Ele já escondeu, olha Não, pode deixar Deixa ele, eu acho que ele ia entrar pra caixa d'água Ele já conhece, nós Aquele dia que ele me viu Ele já entrou lá pra dentro Ele falou que ele me viu assim, ele saiu correndo É que o pessoal beirou, ele lá Ele entrou Ué, mas você quer expor Ah, não tem ninguém hoje não, né? Vocês podem deixar nós entrar aí, d'água? Era bom Ele entrou lá pra dentro Entrou? Olha ele lá dentro, lá Mas se chegar, ele vai vazar, moça Então não chega perto agora, não Bora esperar Bora ficar por aqui Deixa o pessoal sair Porque ele vai ficar por ali Vamos deixar ele quietinho É Segura aqui pra mim, fazendo favor Eu achei que ia demorar De nós achar ele É porque ele rodou, né? Aí ele entrou ali E saiu aí Mas topou com o pessoal Olha lá o cachorro É, agora vamos tentar O negócio que ele entrou na caixa Hã? Ô, mas já passeou, viu? Ele Soube e não deu notícia dele Mas ninguém pega Ninguém consegue Ele é arisco Eu tenho medo Eu acho que ele bateu demais mesmo Eu sei que o que aconteceu Eu acho que foi Ele veio lá de São Paulo, tia Parece que ele já veio com medo Ah, ele veio de São Paulo? É, filhote Ele é muito imperativo Sabe, com menos trinhas Até que batia Ah, entendi Vou tentar amarrar aqui Vai ficar melhor Aqui, ó Não vai? Mas eu acho que deve ter alguém Trabalhando aí Oi Eu tô querendo fazer tipo isso aqui Entendeu? Só que eu vou comprar A corda E fazer um negócio Mais bem feito Só que aqui Nós temos que subir Ele de boa Você não vai correr Pes mato Vamos passar bem na manha O bom se desce pra subir Ah, você tem aí? Eu pinguei aqui na goiaba Pra eu comer e dormir Mas seria então Bom pôr ali Aí deixar quieto Sai de perto Põe a manga também, tia Vai que vem também Aí é bom que deixa quietinho Se eu ficar pelo menos mola Tá bom Aí já dá pra ficar Né? Pra ficar de boa Vamos deixar aqui Que ela vai colocar lá Ó, tia Eu penso em ver Tá vendo? É Essa é a minha tia Tá vendo? Eu não tô vendo ele É, os dias que eu vi ele foi ontem Acho que foi ontem Na esquina Ele tava subindo a esquina assim Ó, de lá a linha Aí ele parou e me viu Ele me olhou assim A hora que ele me viu Tipo arregalou o olho Saiu correndo lá pra baixo Ela é esperta Olha lá É, eu reconheci a tia Ela já tá olhando Vamos pra cá também Uh, ele vai comer Tá indo Ele tá indo comer Vamos deixar ele quietinho Deixa ele comer Ficar de boa Deixa ele dar uma Deixa ele fazer Fazer efeito O bom que colocou bem pra lá Não foi aqui perto Tem E é só três pessoas Pra pegar é difícil Olha, ele subiu Desgramado Ele subiu ali pra cima Oi, João Trouxe os cachorros pra passear Boa tarde Aí, agora vai comer Vai comer Pera aí, João Pera aí, João Deixa você comer ali um pouquinho É que tem um remédio ali pro cachorro Olha o cachorro lá na frente Ah, ele tá comendo É Ele é arisco pra caramba E até diz que tá na rua E tentar pegar Tem Fugiu É, bom, agora que ele tá comendo Aquele é a manga, é? A manga Tem um remédio lá Ele tá comendo Ele tá comendo É a goiaba Mas posso nos dois? Os na goiaba Na goiaba Na manga não? Eu não pensei em colocar na manga Eu acho que ele tá torando É a manga Ele adora a manga Mas eu gosto de goiaba também Ah, mas eu gosto de goiaba também Ah, mas eu chamar ele não vem mesmo? Não Você chamar ele e sai comendo Ô, João Eu acho que bateu demais Eu não comi uma goiaba Agora vai Tá do lado, não tá? Ele tá cheirando Esse é o faro Cheira no remédio Meu amigo, deu alguma coisa Eu comi lá? Tá calma É? Ele tá comendo Tá comendo Tá cheirando Cachorro tem um faro Tá comendo Tá comendo Eu vi ele martigando sua manga Sua manga É que ele tá comendo Na casa da Nelia Tá com a pança cheia É que ele come lá Acabei arrumando isso Olha lá Eu comi na goiaba também Ah, agora vai Comeu não, viu? Ó, mas se tivesse alambrado Que era bom Aquilo não passava pra dentro, não Dá pra chegar mais Mas eu Beleza Mas pela entrada é só ainda Pelo portão É só pelo portão Só pelo Ali não entra não, né? A telinha ou A cerca Então dá pra nós Tentar chegar devagarzinho Vamos pegar a telinha Vamos lá de cima Bora levar a telinha devagarzinho Segura lá Você espera eu correr pra cá? Já vai? Ah, deu nem tempo Só assim Eu achei ele com a goiaba Se tiver um descendo de lá E se não agrada Ela voltava Aquilo portão tá aberto? Tá Tá Entrou lá dele Eu achei ele com a goiaba Não, não Tá tudo lá Se ele lamber um pouquinho Tá bom Pelo menos pra ele ficar mola, né? Ele deu uma lambidinha Eu vim Dá uma pegada Tá parecendo Aquele cachorro do mato Seu vai Não tá Olha lá o lobo Aí dá uma olhada aí pra ver se ele comeu Não comeu nada, né? Comeu a goiaba não Comeu só um pouquinho Oh, desgramado Eu devia te trazer da manga toda A gente tá pegando, é eu Agora daquele lado de lá É mais fácil pra ele vazar, tá vendo? Tá Pegando e já saiu, ó Mas não tá cheio de remédio, não, né? Tá não, né? Cara, tá com o remédio, gente Agora eu acho que ela vai ficar por aí Durante um bom tempo, viu? Mas se for me lamber, lamber Então vamos aguardar um pouco, né? Ô moço, mas se Mariana tivesse aí Nós conversarmos com ela Nós ia entrar aí dentro Porque ali do outro lado, ó É fechado Do outro lado, lá é fechado É Aí tem tipo um escada ali do outro lado Se ela entrar lá pra dentro, ela não sai Se nós entrar aí dentro Sem permissões, vai aguardar a nota É, não pode, né? É invasão, né? Tipo assim Não faz nada de errado, mas Não é certo, né? Vou mandar mensagem pra Mariana aqui pra mim Bora, bora Mordei o cachorro Aí, ó Espalhei, espalhei Fica aí, esgulho, sem choro Você tá lá, pode ir, bora Vai com a mulher lá pra ver se ela tá com medo do cachorro vou descer esses dois lá, dois vem pra cá, dois, desce dois, vem. Desce dois lá, vai lá um de vocês. Os cachorros morreram, o que é... O que é o grandão ali, aí deitado? Pode falar que tinha um cachorro aqui? Cuidado, cuidado. Meu Deus do céu, o que é a ajuda, a gente fica com o pedido. Os cachorros não morreram. Tá vindo aqui esse cantinho, ó, você limpa aqueles cantinhos, e é bom. O que é que tá muito melhor é? E aí deixa ele vir, volta, volta tudo para trás, volta, volta, volta. Ele está aqui do lado direito, tenta ir lá na frente, vai, vai rápido, pode. Vem, vem para trás, vem para trás, ele tem que vir para cá. Por que você não mordei? Pois é, você vai fazer melhor. Deixa um balanço. Olha, isso cai leve, leve, hein. Aí, aí. Volta para trás. Volta, volta, volta. Pega aí, Igor, Igor. Aí, aí está. Se ele ligou para eu fazer, Igor. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Um. Olha aí, ficou para trás. Agora de novo, atalha lá. Vai, vai. Fica para trás. Segura a corda aqui vai que ele tá escorrendo Segura aí Pat, segura aí Kat, segura aí Kat Olha a carinha de elogio, olha ela que tem a carinha de elogio Aí ele que achou no mato qual dá pra pegar Vai, vai lá pra cima, ele tem que lançar no mato, vai, vai Vai tentar morder, Chico, cuidado Ózinho, parou Ó, subiu Peguei mesmo Peraí que tu Peraí que a gente tem que alcançar no mato do arredo Nossa, quase que pegou, lembra? Eu peguei, o Rika fez minha mão duas vezes Que droga Vamos subir Vem aqui, vem Tietê Vem aqui, galera Ei pessoal, rei de escravo Ei galera, nós estamos aqui galera Eu tenho que pegar um cachorro estranho Mas não, vamos pegar ele galera Ele pode desistir Corre, corre Ele está indo para cima Ele está indo para cima Ele quer correr lá para cima Ele quer correr lá para cima Lá de cima Ele está indo para cima Você viu lá? Ele passou Olha só o velho Você sabe grita Ele é de quem? Ele era do pessoal e agora é dela Ele desceu quem? Não, eu queria Do ombro seu você achou que ia levar Para onde? Ele entregou, sabe? Ele subiu lá para cima Só que ele entregou para outra pessoa Aí com essa outra pessoa não foi e fugiu da casa dessa pessoa Entendeu? Mas vocês chegaram dentro Vamos embora aqui Eu vou passar aqui Tem um cachorro aqui Por assim por aqui Um cachorro do olho azul Peludo Ele não está para ir não amor Eu já olhei aqui Eu estou vindo lá do Cris Ele não está aí não Estou já apontando o grupo Que ele está aqui Não está lá Minha mulher falou que ia não sair não Tá, obrigada Você não viu o cachorro peludo ir para cima não? Eu disse que não Agora? Agora você está descendo É agora ela está querendo ver Tá bom, obrigado Se vocês conseguirem pegar Como é que é? Eu acho que ele está paradinho É Ah, eu vou subir aqui Para a coelha Mata, tio, o coelho Sai aqui na onde tem mato E sobe Se você ver ele em qualquer canto lá em cima Você dá o grito Viu? E aí, o coelho Pode ir Para, Gabriel Para, Gabriel Porque a gente não acha que ela entrou Ali é fechada É, pela estrada mesmo Ela com certeza está deitadinho quieto em algum canto Será que você consegue avistar daí? Segura aqui Olha, eu não acho que não está vendo É, vai ficar quieto Tanto é a gente também Só para ir Olha O matmexin? Tchau. 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 Só que aqui o negócio... Na hora que ele vira pra morder dá um susto. Aqui dentro dele não pegou em cima aqui. Pois é. Pegou na mão, mas não chegou a morder pra tirar sangue. É. Aí eu fui pegar com a outra. Aí assim abaixo, desceu no buraco. Uhum. Aí eu fui dar um pulo nele, meu pé escorregou. Ali é um monte de pedra. Será que não caiu nesse buraco? Cala não. Ele só fundou lá pra cima. Só que o negócio é que o mato tá tão fechado assim que ele tá ficando preso no mato como se fosse uma rede. Uhum. O mato é a rede. O mato é a rede. Não. Tem que pegar ele nessa rede e não ficar preso também. Até eu fiquei enganchado nela. Agora que eu fui subir que eu tentei sair me segurando. Não vou subir ali não, né? O ruim é... Ele não tá escutando nem o barulho. Não. É que eu não fui agora. E aí, não vinha lá pra cima não? Não. Ele jogou meus mamões lá pra ver se ele não assusta e corre. Se eu falar que isso é verdade, eu acho que ele tá deitadinho dentro, ó. Eu também acho. Eu acho que nós podemos entrar aqui dentro. O que que você acha? É... Descuro os créditos. Diz que esses perigos... É bem atrás de onde nós estávamos sentados. É uma cobra morta ante perigo. Não perigo ela viva. Mas e se ela estivesse viva? Aí era outra pessoa que ia ficar morta. E diz que essa época mesmo, essa época assim... O pessoal que mexe com a religião diz que essa época os bichos ficam tudo assanhados. Cobre esses trentes. Não é bom ficar mexendo em mato. Não. E nós aqui dando de ponta no meio do mato. Cuidado aí, você dá um chibum. Desce lá pra baixo um pouco um dos cês lá pra ver se ele desceu. Que talvez ele tá rodando aí em cima e nós tá aqui igual um monte de besta olhando pro mato. Ele é safado. Ele pulou no mato naquela hora e ficou quietinho. Aí você viu assim, ó. Olha que é um touro. Eu falei, olha ele aqui. Vapo, ele é vapo da minha mão. Olha o dentão lá onde bateu. Aí eu peguei e fui a outra mão pra pegar na coleira dele. Aí tem tipo um buraco. Aí ele pulou lá dentro e saiu pulando. Aí eu fui pular atrás dele. Não dei conta de pular não. Se eu tivesse com esse negocinho, ó. Ele era isso. Tinha peguei-lo. Tá ali na cerca olhando. Vamos descer pra cá pra vestí-lo. Porque pra ali ele foi, ó. Tá vendo os cantinhos que eu falei que você que é fechado? Ali, tá vendo? Ali, ó aqui. É todo lugar se ele entrar. Só que ele é tão esperto que nem aqui ele entrou. Ele chegou ali e voltou pra trás. Ele é muito esperto. E o dono mesmo não tá nem aí, né? Que não faz nada. É. Olha. 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 Tem um barulho. Olha. Cuidado aí, Flávio. Vai ficar aqui. Pois é. Eu também escutei gritando. Achei que era alguma coisa. Cuidado aí. Hum. Aí é de jeito mais ou menos. Ali tem um buraco. Eu sabia que aqui era assim É A lateral Perigoso, né? Não é isso? Eu encontrei muito mato, né? A gente vai entrando no mato Só que não fica ali no buraco Olha essa fundura aí Tá vendo lá de cá, ó? As telas também A tela não, a... O fio, a cerca Ela é fina Então lá pra cima é fina Ele não passou aí não, ó Ele não passou aqui Nem saiu lá Ele tá escondido aí Ele tá aí dentro Deitadinho, viu? E é mato ali E tem um buraco ali Que não dá pra passar Pois é E foi, eu acho que foi lá Que você tá falando Eu falei, não, acho que eu quase caí lá dentro Ô, meu Deus Isso aí ilumina pra não ter cobra aqui, gente Ô É mato É mato com força, viu? Hein? É igual eu tô falando Tá jogando Agora? Não, né? Joguei ali É igual eu tô falando com ela Aqui é larga, tá vendo? Agora lá é fechadinho Ou seja Ele tá aí dentro Tá Mas eu ouvi o mato mexendo Ficou medo Pois é, talvez mexeu foi eu Aí Foi eu Você tá igual eu Tô pegando as pedras aqui Jogando pra ver Não pode acertar o cachorro Com a tendra dentro Acertar no cangote dele Pra ele tomar um susto E ninguém viu ele lá, né? Do lado nosso Então tá aí Não ia ser tão ruim Não Podia ter trago o drone Eu tô pensando no drone Pois é, o drone ficou lá em cá Só que ele tá meio ruim Pra poder Levantar Agora você Tipo assim Ele caiu Lá na cachoeira Que é o Dendá Nas pedras Só que se ele subir Pelo menos ali Dá pra não ver Onde que ele tá deitado E talvez o próprio drone Ela se tocava ele Descia perto E saia fora Será que o nosso Já veio pra trazer esse drone, não? Ia ser bom, não seria? Seria Não tem esse drone Tá lá em casa Ninguém tá de casa, não? Não, né? Tem um time de via ali Eu posso ter esse celular De cabrinho pra bucar Então ele vai É melhor pra ele Mas a chave tá lá na casa de mãe Ah, o carro de pai Tá na casa de mãe Bora lá, biquinho Não pega o carro Eu vou lá e pego ele Mas tem que ser logo Aí eu vou lá rapidinho Pego Só a pé da casa dele, né? Ó o moço Ele tá ali dentro do mato, ó Não, eu peguei nele Só que ele não deu a minha mão E a outra Não deu pra pegar Aí Eu vou lá em casa Eu vou buscar um drone Pra ela sobrevoar ali Pra ver se Consegue ver ele Vou tentar ir lá rápido Que tá ficando de noite Fui lá em casa Pra pegar o drone Pra gente Tentar ver Onde que ele tava no mato Aí ela ainda tá falando Que ele saiu do mato Só correndo pra rua Tá difícil, viu? E eu peguei nele Só que ele mordeu a minha mão E a redinha Ficou lá com os meninos Não tava comigo na hora Entendeu? Se eu tivesse com a redinha Na hora Eu tinha jogado a redinha Em cima dele Pegado ele Só que lá tem um buracão Se eu enfiei a perna lá Minha perna entrou Dentro do mato Dentro do buraco Graças a Deus Que não tinha cobra, né? Né? Ou se tinha Deus passar a mão Que não pegou Mas tava Bem bruto lá O local, né? E do outro lado Onde nós fomos lá Um buracão, menino Então tem que tomar muito cuidado Aí se você ver o mato Assim acaba entrando Depois quando vai ver O trem é muito perigo Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado Em relação a isso Mesmo assim Se o drone tá aqui Não sei se ele vai funcionar bem lá Mas não vai ter necessidade agora De usar naquele saldo mato E agora ele correu pra rua Desceu a rua Mão do céu Peguei no cachorro Mas não consegui pegar É demais Agora eu tô É demais Eu podia ter que grudar Deu pelo rabo Segurar a dele Nem que ele morde Essa outra mão toda Mas mordeu uma mão Eu puxei a mão Que eu fui pegar ele Meu pé entrou no buraco E eu tentei Catar ele Que tá com a coleira Entendeu? Que tá com a coleira Aí eu ia tentar pegar Mas eu achei que Ele não ia descer Ali do outro lado Não Só achei que ia dar Pra me ajeitar Pra pegar ele Pela coleira Entendeu? Mas não deu não Mas quase Dessa vez Foi quase O pessoal tá até Me ligando aqui Agora de noite Como é que veio o cachorro? De dia Eu tava de Fiz Metá por aqui Ele desceu Aqui pra baixo Tá me ligando Aqui Pra atender Com a turma Lá Lá do outro lado Eu não tô Não Entra aí Põe a É Aí você põe a Atrás Esse é o drone Eu não tô só Correndo atrás dele É? Uhum Eita Ó Esse cachorro Tá virando uma novela Não tá? A bateria tá Abri O cachorro Ou os meninos Os meninos Atrás do cachorro Pois é então O moço vê os meninos Vê o cachorro Né? Uhum É isso aí? Uhum É a novela antiguosa É isso aí? Não De que vocês Viu o cachorro? Eu tava Correndo pra cá Ele entrou ali? Oh Ele correu Eu tô ali pra frente Mas ele entrou pra cá Ou foi direto? Foi direto Manda os meninos Entra aí Entra aí os meninos Entra lá Entra lá do outro lado Ele foi pra rua direto Que estranho Ele foi pra rua direto Eu vi Eu corri atrás Entra aí Entra aí Vai um motor Em cima do outro Eu vi Ele foi reto aqui Nossa Uma procuradiosa Aqui na avenida Olha de reto Olha de reto Daqui na frente Da sua casa Da sua mãe Os resgatadores Uhum Ele correu aqui Tudo reto Nossa Corrado Cragão Meta o oi pra fora E fica de olho Só que Ele tá correndo Ele foi reto Marquinha quebra-mola Aí Eu vi o passo dele Vai nas ruas A mãe O pai dela Que parece que tem Só que o negócio Se tivesse Ele falou Nós vamos pegar ele A tarrafa que era boa Nossa A tarrafa foi mais fácil Pra jogar Mas nós não conseguimos Pegar ele Nós tava na mesma rua Na hora que nós Nós conseguimos Colocar a mão nele Ele falou Aí viu Nós tô correndo Foi lá em cima também Na nossa casa Então É Então a gente vai voltar Avenida Desceu pra avenida Não Desceu não Os meninos Tavam aqui Você falou Eu vi Eu vi E junto Vai trabalhar Não saia de moto Procurando também Ah Mais ou menos Na casa De sua mãe Tá aí Essa é uma Deve ter guardado Nós estamos procurando Ele aqui Ele deixou na rua Da minha casa José Patrício E veio pra avenida Pra essa avenida? É Os meninos Falou que viu Ele ali pra trás Pois é Subiu Então eu podia até continuar Adrino Meu marido Viu ele Mas o Zé Patrício Ele ainda abriu o portão Agora? Ele desceu Ele passou direto Ele abriu o portão Pra ver se ele entrar Mas ele desceu direto Então eu tinha que Seguir pra cá mesmo E a Zonde manda o recurso? A Zonde não A Zonde precisa de recurso Ah não Fala assim de fora O pessoal que acompanha Às vezes ajuda Passar pela essa rua Um monte Eu tinha perguntado Não é melhor nessa rua Não passar pela outra rua Porque você tem Ele vai da vida E volta pra trás Eu vi um gato correr Eu não achei que era ele E o homem tinha perguntado Esse cachorro É do homem Que eu fiquei de fuga Pra a interna É pra lá Uhum Até lá agora Ele desceu aqui correndo Nós tava Nós Ele tava vindo aqui Nós desceu de lá Aí ele desceu correndo Aí nós corredo Aí ele desceu pra lá Foi ele Foi reto Vamos passar aqui Vocês vão é pras duas ruas Viu? Eu e De cá Olha pra rua Desseguindo Hoje A partir das 6 horas Na fazenda Riachinho No próximo Abunacente Amanhã Tá tudo bem Ixi que era exigista de cachorro Não, se tivesse nesse carro Esse cachorro Que acaba ele Aqui no meio É melhor do que na avenida Porque aqui nós conseguimos tem uma visão mais ampla. Olha aí os meninos, oi de águia. Eu lembro desse cachorro. É porque a Círia não foi a gente está aqui nessas ruas. A Círia não está vendo. Eu estava vindo de lá, e foi lá e nós vim esse cachorro. Uma mulher estava correndo atrás dela, e nós ainda que nos voltou da coleira. Aí eu achei... Ele te soltou da coleira? Os meninos viram elas correndo nesses dias, e as mulheres correndo atrás dele que você me falou. A mulher que a coleira soltou, ela começou a correr atrás dele e pegou. Então é esse fato. E o cachorro estava tipo puxa nela. Ela não estava aguentando. Ela não puxa senão. Ele tem medo de sair para a rua. Eu acho que eu vou um trem andando ali na frente, mas eu não sei se era não. Quer passar ali? Virar aqui e lá. Nós vamos passar pela de baixo, né? Eu acho que esse tanto não foi também não. Eu acho que ele vai estar lá perto da rodoviária, ou mais para a frente. Eu também acho. Eu acho que ele vai estar lá perto da rodoviária, ou mais para a frente. Porque foi? Logo além, né? Porque... Eu acho que ele podia virar nessa e voltar lá para ver. Eu tinha visto uma estrutura parecendo a dele. Seu pai não deixa pegar a rede, né, Flávia? Uai, tia. Eu posso perguntar para ele. Rasgar a rede dele. Mas tem que ver. Rasgar com certeza é o que não rasga. E a mão da gente tem que ter uma luva, mas não rasga a mão da gente. Uhum. O cachorro lá é fofo, né? Mas por que que a... Aquela... Aquela aluninha, não? Ela corta aqui. Hum. Tati... Boa noite! Por acaso a senhora não viu um cachorro peludão, rusco, andando por aqui, não? Branco com cinza? Veja no lobo. Viu não, né? Veja agora. Ah, então tá bom. Obrigado. Obrigado. Vai olhando bem aí dos lá que ele pode estar nessas sombras. Um cachorro que é bom para sumir nessa escuridão. Não é? Não, meu book... Olha lá. Um cachorro passando lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu falei que era ele. Eu vi ele lá de longe. Quando nós passamos nessa rua aqui, eu vi ele. Vira aqui que eu vi ele. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Olha lá, ó. Lá de cima ali, eu tinha visto um cachorro passando aqui, ó. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Mas nós estamos vendo coisas agora. Olha. Apareceu, ué. O cachorro tá assustado. Esse é um caramelo. Caramelo enganou nós. Caramelo enganou. Caramelo enganou. Opa! Boa noite. Por acaso vocês não viam um cachorro preto e cinza, um peludão andando por aqui agora, não? Parecendo um lobo. Tem um bom tempo que eu tô aqui e vi, não. É cachorro grande. É grande. É tipo aqueles passos alemão, entendeu? É um husky. Então tá bom. Obrigado, viu? É o bom saber que tem um tempão que ele tá aí e não passou. Não passou. Então é daí pra trás mesmo. Mas tu deve ter pegado direto. Ele passou do quebra-mola e foi direto. Ele reduziu no quebra-mola? Foi aquele quebra-mola lá. Olha o que vocês passaram. Bora passar aqui. Aqui por trás. Porque ali pra frente tem muito carro, mas ele parou e com certeza não vai. Carinha aí. Por aqui. Boa noite. Tudo bem? Por acaso vocês não viram um cachorro peludo, branco, um cinza, um husky, siberiano andando por aqui, não? Ô, vô. Não passou a rodovia agora. Agorinha? Perto, perto da rodoviária? Nessa rua ali lá. Fala aí. Descendo? Aqui nessa esquina de seguida aqui e saindo, não é o que eu falo. Então valeu. Obrigadão, ouviu? Fala aí, ó. Falei que ele tá pro lado da rodoviária. Falei. 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 Aí tinha um garoto que diziai, tchut, tchut, tchut. Toca, cara, hein? Falei, tchut. Falei, tchut? Esse é ele, né? É não. Esse é gordinho. E tá de gravatinha. Gravatinha? Tá. Na rua de gravatinha. Aí. Aí. Formoso. Aí que eu tinha ido direto. E bebê, eu acho que saiu. Aí sonda aí agora. É o pai de bebê, eu acho que é pra ele. Quando eu andava lá. Boa noite. Por acaso passou um cachorro? Um rancho por aqui? Vocês viram? Tem... Um milímeno uma moça. Cinco minutos, dez minutos. Tá bom. Obrigadão viu? Obrigada. A densevoo, foi deus. Amém. Amém. É né não? É, né, né, não. Só pela voz, não, viu? Sotaque, tchutou saya, minha menteríssima. É só amanhã agora Os meninos, vocês moram onde? Lá na lagoa Vocês não estão querendo recompensa não, né? Nós estamos lá mesmo, as suas O dono do cachorro não está nem aí Está nem aí É difícil, viu? Agora a gente está no parque, né? A última passada nossa é no parque, nós já rodamos 30 minutos Infelizmente Se tivesse uma cachorra no cio Eu tenho Está no cio? Aham Amora Já atrai até os outros Pois é É um imã? Eu tinha que colocar a hora que vier ele Você vê que nesse lado de cá não tem nada Nada Dequi a pouco está dentro do mar de novo Clarinha tem a ideia do Porto dos Bombeiros, será que eles não ajudam? É mesmo, né? Podia ajudar, ué Eu acho que exagido, eles ainda tem equipamento Ah, eu também É que difícil ter um incêndio, um trem aqui, né? Pois é Uma vez eu chamei eles para eles poderem ir lá em casa Que tinha um gatinho dentro do carro De casa Aí eles foram e tentou tirar, não conseguiu E deixou o carro Não conseguiu tirar um gato dentro do carro? Não conseguiu Ah, e os cachorros soltos então desse jeito aqui? Aí quando pensa que não O gatinho saiu sozinho Ah, misericórdia Um azeto gatinho Será que eu vou pôr com muita escova aqui da moto? Será que eles não viram? Pelo menos, tava vindo da Veneza Ah, tava vindo da Veneza, né? Por hoje vai andar, né? Por hoje vai andar, né? Vocês matem nada, né? Não Amanhã nós vim jogar bolsete, nós viremos Pois é, se vocês virem, vocês abram esse negócio aí do campo aí Pelo metrô Porque aí era bom Eu já vi um cachorro desse quarto Então eu segurava ele Aí alguém ia lá na cara de flor Ou então alguém bom de laço Aí, não, de que... Aí, quem ia pegar? Hã? E como é que ia fazer? Pra pegar ali as vasas? Se laçar assim, ele dava pra pegar, uai Dava Aquela hora mesmo do mar, não consegui pegar mesmo Só que eu não tava com nada na mão, assim, só tava com a mão Aí depois que o Flávio lembrou, eu podia ter que tirar da camisa, né? É Pra poder jogar nele e pegar isso Porque tava muito aí Chegou a ficar com a boca assim virada pra mim já pra... Pra morder É Tava te olhando, tentando te morder e tentando pular Aí o Caterina ia puxar, ó Não virava aquilo, logo não sai fora Ele já deve ter fundado em alguma dessas vozes aí Ah, e ela é esperta Pra sair do movimento Ele deve estar venosa aí passando Escondidinho Tô aqui lá só apontando o oi Igual lá no mato No mato ele fez em bonquê, hein? Enganhei o bobo, minha cãesca e o ovo Subiu só a pontinha do oi e as orelhinhas dele, tô aqui Olha quem tá aí deitado, olha quem tá deitado no meio da rua, meu Deus Mostrando nas filmagens É silêncio É silêncio É silêncio É silêncio É le gargote Ele já viu nós? Ele já viu nós Ele já viu nós? Ele já viu nós? Entendam Olha um momento Euigung para aí Para aí, gente Eu estou che Bowser Abri o portão lá de casa Tente ligar mate la vacaадinha Correndo pra ver si ele abriu o o portão Entra aí, entra aí, entra aí. Oi, desculpe. Beleza. Fechou aí? Fechou. Não, nós dá aquela volta, todo encontro ele deitado em uma poça de água pra refrescar. A chave, tia. Calma, tia. Bora correr? Só que nós vacilou, nós pudei com o carro bem pertinho dele, aí enfiava o selo na janela e você pulava em cima dele. Jogava igual uma lança. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha a rede, pega a rede. Pega a rede, pega a rede. Cadê a rede? Cadê a rede, gente? Pega. 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 Pega o freio de mão, vai, vai, soltei o freio de mão. Não, não é que você desceu, o carro continua indo, subiu o freio de mão. Os cachorros estão atrás dele, corre, corre, corre. Ai, vai. Uuuuh. Aí, caiu, caiu, caiu. Aí, 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 desce, aí, desce, aí, desce, 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 desce. Corre, cato, corre, cato. Corre, cato. Se eu correr eu não consigo pegar não. Já desceu, já desceu, volto, volto. Mas tem que fechar a bola. Vem, Catião. Corre, cato. Corre, cato. Ó, gente. Olha o cachorro. Deve pegar, né? Deve pegar. Nem que for na unha. Ó, corre, cato. E o bom que ele já tá cansando. Já tá, ele tava deitando a boca de água pra refrescar. Olha lá a mulher. Pega o cachorro. 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 Até o cachorro. Pega o cachorro. Pega o cachorro. Pega o cachorro. Pega o cachorro. Quase. Obrigado. 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 Pega o cachorro. Se eu tiver aqui, ó. Corre, cato. Ó, coisa mais doida, meu Deus. Aí subiu lá pra cima. Ó, gente, os netinho não vai tá engraçado. Ó, o rico na graça. Como é que vai? Aqueles já tavam lá de fora? Ô, gente, tavam, eu tava correndo. Saiu, correndo aqui. Coitada. Me espera. Ô, bateria já... O carro? O buchinho tá acabando, hein? O nada é que correr. Só porta a internação, tá? Tá parecendo que tá. Então fecha aí. Essa daqui, ó. Aí. Aí, aí. Vamos deixar ele tocando devagarzinho. Peraí, peraí, peraí. Vamos deixar ele cansar. Vamos deixar ele cansar. O menino que tá correndo até agora, coitado, Chico. O menino. Mas não posso fazer nada. Nós perderam de vista aqui, já era. E ele já tá cansando. Ele tá com a língua pra fora. Não vencendo, cansado. Você vai lá apontar de novo? Ô, aí é bom, viu? Aí, o bichão aí, ó. Já pode não aprender, entendeu? Desce não, viado. Desceu. Desceu, Chico. Vai descer. Vou tentar pegar. Olha e vê se vem carro aí. É bem, não. Pode ir. Ah, não. É bem, sim. Mas tá lá atrás. Pode ir. Dá pra ir. Olha aqui. Ele vai tentar subir, Chico. Peraí que eu vou descer. Vou tentar tocar ele pra cima. Tá baixo. Ah, o carro entrou. Ah, desceu pra cá, Chico. Vem, vem, vem. Desceu pra cá. Não pega ele assim, não. Tem só que ficar com ele na visão até ele cansar. Esse cachorrinho. Ajuda eu a pegar ele, velho. Você é doido? Tem só que ficar com ele. Olha ele subindo ali, ó Tô atrás dele Chico perdeu De mim Acho que ele tá chegando Tô indo atrás Ficar com ele na visão Pelo menos Ele só gosta de subida, meu Deus Ai, Jesus Vamos nessa Pegar o Manuose Ele tá querendo descer Eu vou tentar dar a laçada nele Ele já viu que eu ia tentar laçar ele Ó, tá correndo Tentar fazer subir lá pra cima Tá subindo ali Naquela rua escura Viado Rua escura, não Subindo ali de horário Na rua escura Se eu continuei gravando o meu celular Que o céu tá descarregado Tá descarregado? Tá Ele tá parado, tá? Tá descarregado Esse aqui é o meu Tá descarregando Apareceu lá Fui tentar ligar o flash Segura com a rede Porque se não Aí ela não Tá lá em cima Subiu em cima agora Opa, já é Vou tentar pegar o cachorro Ah, tem o cachorro? É Se eu descer Você abre o portão E pregar ela Tá virando lixo Virou? Na esquerda O bom é que ela tá cansada já A gente vai ver se é vivo Aí aqui, ó Tipo assim, não grita Aqui vem Não precisa gritar muito Não grita Porque aí o seguinte Se ela tiver Ainda meto o farol na cara dela Aí ela enxerga direito Entendeu? Uhum Aí, aí, ó Aí fica quietinho Deixa eu tentar apagar essa luz aqui, ó Aí, ó Um dos seis Desce Desce aí, ó Devagarzinho Peraí, aqui tem um lote Eu acho que ela vai entrar no lote Aí, ó Devagarzinho Que aí meto o farol na cara Eu acho que ela vai subir Na próxima rua Ela vai subir na próxima rua Um dos seis Desce Vai lá na próxima rua Uh, entrou no lote Mas aquele lote, ela é Mas é Aberto Atrás dele, acho que não é não Será? É não, Chico Vai mais um pouquinho pra frente Fica lá, gente Fica lá, gente Fica lá Fica lá, gente Fica lá, gente Fica lá Dos seis Tá, gente Tá, gente Tá, gente Tá, gente Tá, gente Da aí E aí Desce Certo plus Do car Segurei a rua Eu Não Doido Né E aí 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 Tem que fazer uma barreira assim Não cada um num cantinho na hora que ele tenta passar As pontas e pra lá E aí 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 Ele subiu Ele subiu Ele subiu Ele subiu? Ele subiu reto. Ele foi na rua de cima. Corre, gente, corre. Vocês têm mais energia que eu. Bora, corre, corre. Mas aqui está escuro. Vamos, vira, Nath. Vamos, vira, Nath. Vamos, vira, Nath. Vamos, vira, Nath. Vamos, vira para aquele portão lá. Aquele salão lá. Corre, corre, corre. Saiu, saiu, saiu. Saiu, Chico. Vai entrar de novo. Ele vai entrar de novo. Ó, entrou. Eu quero carona. Deus, meu Deus. Chico deixou nós tudo para trás. Porra quebrar ele na porrada. Não se correu hoje. Não correu. Não correu. Bora ir andando, Nath. Vai que nós vamos andar. Ele é o senhor, alguém? Não é ele. Ele, vai só. Você viu o Chico também? Você diria ali? Não. Vem um, velho. Pega alguém da rede, o outro lado Cor, cor, cor Os meninos não conseguem pegar não, velho Ele vai correr em direção Os meninos vão pular no cachorro Ele desceu pra cá Entrou pra cá O menino é doido, velho desceu pra cá O menino é doido, velho desceu pra cá Ele desceu pra cá Não entrou aqui não? Eu vi ele entrando Mas vocês viram ele? Viu, ele foi na rua Se correr tá tempo Ele vai ficar na janela É que sair do carro, fechar a porta Você se atrasou demais aquela hora Onde que ele desceu? Ele desceu pra cá Não, 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 foi pra lá Foi reto, foi reto Ué, gente, descente, gente Eu tô vendo os cachorros atalhando ali, com certeza é ele Deve ser mesmo Aí, ó Foi reto, foi reto Não, o latino foi reto aqui, não Os cachorros latindo ali, ó Eu tava aqui com o latino, peguei lá na rua, lá Só que é ele? É, o latino tentando pegar, pode ir Você tá com a gente tampou, então, viu? O latino tentando pegar o latino, lá O latino tentando pegar ele O latino tentando pegar o latino Tinha a cabeça, não tem a polícia, passa pra você na janela Só põe o oito Pergunte se você é Olha aqui Pega, vai, vai, gente Aí, calma aí, vai com calma Calma, calma Fecha a porta, pô Fecha a porta E Tá indo ali Vai na mãe, sai no grito Já deve sair e fechar a porta, você tá deixando a porta aberta. Você tem que sair na parada e fechar a porta quietinha, gente. É difícil, tá? Não ganha ele no cansaço. Ele vai ganhar de novo no cansaço. Eu já tô pingando suporte. Eu ganho de novo no cansaço, é um combustível acargo. Olha lá, mano. Vai o cilindro, o saldo do carro e fechar a porta aberta, mano. É, já sai e fecha a porta. Eu acho que tem. É do mesmo jeito que ela fecha, entendeu? Porque senão depois nós temos que descer. Você não pode descer com a porta do carro aberta, entendeu? Pega o cachorro! Troca, troca! Olha, espera aí. Aí vai voltar, safado. O cachorro tá esperto com nós já. Tá esperto. Tem carrinho, né? A gente volta. Olha ele. O vidro é chufinho lá. Mas tá caindo lá em cima. Você não tá nesse canto, hein? Dá uma girada aí, vai de frente, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tem que ter saúde, mano. Tem que ter saúde, né? Desce. Desce e bate a porta logo. Desce. Desce demais, pelo amor de Deus. pra casa de sono, ele falou não, não vou fazer isso não porque ele tá parando eu vou ver onde o cachorro passou passou com ele, a mulher falou a mulher falou a mulher gritou perguntei, foi pra onde? desceu desceu, tá aí entrou? vai lá, desce um aí fica esperando vai, moço desce eu tô no meio da rua aqui os caras vai na mão vai lá, para ali para ali tô com medo quebrar mas o ruim cara que parar aqui vai dar ruim subindo aí, calma aí bora esperar não faz não vai lá no cantinho vai no cantinho pode subir não faz assim não vou ter o corte acima vai no cantinho você vai e vai cair deixa aí desce ah, mas as gravações são muito emocionantes tá, tá aí não, moço fala assim não foi na manha na manha não grita com ele não subiu vai, moço vai só mais os dois não, no cantinho vai no cantinho fica dando nos cantos nos cantos fica sentar não vai na manha na manha não grita com ele não vai na manha tem um aqui aqui a mão toca aí pra cá de barro mas na manha na manha na manha, pô não importa a barulha aí já foi subiu ele já tá cansado ele rodou ele rodou ele foi pra onde, será? ele subiu pra caixa? será que nós não conseguimos subir lá e tocar ele pra cá pra ele entrar? pois é, os meninos tipo assim, ó você tá ali, não tá? você tá ali, né? tava vindo comigo aí você pega e vai tudo pro cantinho lá e vai na manha caladinho tem que ter as passagens ó, na manha pode subir lá aí se você ver você fica na manha você dá só o top na pega voltando ao carro quando vai fechar aqui a porta não puxa não isso aqui que abre segura em cima, entendeu? porque isso aí é que abre a porta se você puxar pra fechar a porta você tá... aí o seguinte o lance é manha é ir na manha mas só que tinha alguém tinha tinha até uma coisa que eu falei com os meninos aí no cantinho é, descansar e já vai três dias correndo sem parar mas tem que aproveitar hoje a oportunidade que já deu de cansar ele lá embaixo os meninos agora é a hora um de vocês desce e vai pra aquela rua ali ó cor, cor, cor vai lá tem a reta tem que dar e tem a reta mas tem a reta em ser dois mas um só não dá uma deixa a reta comigo é vai, fica naquela rua nós vamos subir lá cor, cor, cor cor porque que aí quando subir já tem muito aí o negócio tem que ir na caminha né é pois é Anderson mora ali não é olha lá nessa esquina aqui ó abre lá o portão não sei lá abre lá os pitbulls fica lá pega ele ele tá calivando a três metros do meu carro uhum o menino que subiu é todo cá vai subir a festa é grandiosa porque ele não vai parar não não deixei ele subir subir direto eu quero subir direto ele lava aquela banda lá que não existe eu queria que ele subisse pra casa da mulher lá é não deixe pra lá não deixe pra lá não deixe pra lá não dá pra dentro parou, parou aí ele tem que ir voltou tá voltando para, para, para vai que ele pega vai descer pra baixo ó, ele subiu subiu correto não, se depois disso aqui elas vão cansar pelo amor de Cristo desceu 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 ah, o dia da correr mais não não, não se não pede não tem que esperar ele não vai na casa de alguém um dia de jeito ele não vai olha, olha ele vai voltar vai lá olha, ele vai brincar eu venho não, pode ir ele vai subir se nós não tivesse que levar ele lá pra rua da casa ele metia pra ele entrar lá na casa da rua era perfeito essa rede essa rede tá aí 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 tá aqui essa rede ali então cadê ele tá ali na pracinha na pracinha ali vai lá vai lá vai lá desce 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 lá por que que girou ajuda desceu foi do hospital foi do hospital Se lembrando aquela grade, já não dá pra pegar O que aconteceu? Esse corredor é bonito É Foi lá pra abrir Abre pra lá É A gente já tá achando que a gente já não conseguiu A gente já não saiu aqui Não é? Ele tá aguentando mais nada já Será que vai voltar? Tá voltando Vai se ele olhar A avenida Vagabundo Puxa, quase pega, velho Quase comendo que eu pergunto Sério? Olha assim O Iãozinho Tá subindo Passou a mão no rabelo Tá bom Quase que pega Tá virando a farinha da correntinha Essas corredoram energias Eu fui criança que elas têm muita energia Lá na frente Entra aí Entra aí Entra aí Entra 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 Joguei a rede, né? Quase que eu pego Eu vi, irmãos Passou a mão no rabo dele Não passou Passei Olha o que pegou Só que ela é muita ar Isso Se você conseguir pular e meter a ar O menino Sentiu que eu te segurar O que ele pegou Olha o que ele virou O que ele virou Ele não tá longe O que ele não tá comentando mais nada Eu acho que ele virou pra cá Tô falando que ele virou pra cá E aí Não aguenta nada A gente tá parando Não aguenta nada Não aguenta nada Não grita Não dá pra chegar no rabo dele Não entendeu? Eu fui na rua Ela vai lá Vou na rua Eu vou meter o farol Ó, caramba, aqui Aí ele não enxerga direito Aí vocês vai no rumo do farol Não é? Não dá pra ver o farol É? Aqui, ó Vem aqui pro lado do carro Vem aqui pro lado do carro Vem aqui pro lado do carro Vem perto do carro Vem perto do carro Vem perto do farol De um lado, tia Aí Se você quiser que ele vai na rua do carro Aí, bora Aí, o povo chegou lá Tá na cara pegando Ó Não tinha que ir ver Com a atenção do carro Ele vai nem olhar pra você Ele já virou aqui? Tá subindo Tá subindo Tá subindo Aí, quando é que a sociedade Tá fazendo muito Peque, peque, peque Tá subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo Ó, subiu, subiu, subiu Cor, 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 cor Na hora que eu desci Ele correu Nós temos que fazer ele subir Ó as mulheres lá Lá da manhã Lá da manhã Lá da manhã Ela só virou do portão Esse cachorro é esperto, cachorro! Esse cachorro é esperto, cachorro! É energia para três mundos! Pelo amor de cristo! Nossa! Olha o cedo que entrasse ali! A rainha falando que ela subiu! A rainha estava morrou e ela está subindo! Vai e desce e sobe de novo! Ela vai ficar girando atrás dele! Ela está meio que ossadão! Está subindo e descendo! Corre! Entra por dentro da casa da mulher! Pelo amor de Deus! Os meninos vão atrapalhar! Ou então vai pegar! Pega! 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 Aqui! 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 Uma desculpante que todos lá juntos! Não tem jeito! Hahaha! O cachorro já está lá no vestime! Não levante aqueles roupos! Ciro! E levante um olhar escariciço! Ele vem com muito ex эт Porque se nós desistimos, vai desfusar a gente vai sair mais em um segundo O cachorro agora! E que quente, que quente! Tá muito segura! Hoje em dia não vai desfusar o cachorro Olha o salsicha aí na frente Aí, calma aí, calma aí, calma aí Vai pra baixo, não, vai pra baixo Um lado e um pro outro É um puxando, um tá puxando Aí que eu vou fazer a voltar Para aí que eu vou fazer a voltar Gente, que filme Não sei se eu vou contar Esse cachorro não para Simplesmente não para de correr Isso tá impossível já Tô nem enxergando mais, hein Aqui do lado Peraí, peraí, peraí Não, tem só um carro Tem só um carro, gente Ui, quase que Ui, nossa O dedinho que eu nem fuzi Eu acho que você vai ficar quieto Ele vai mijando ele Esperar ele de vir pra cá Ela tá cansando ele Sim, tem só um carro É É É demais É demais voltar agora que a boca volta que ele tá cansado. Olha, eu deitou na casa da minha prima. Se ele entrar na casa de pai, eu pegaria. Ótimo. Desculpa, você vai? É. Não dá pra abrir o portão, não? Não dá pra abrir o portão, não? Não dá pra ver, não. Também não. Tá deitado, tá de jovem jovem, tá assustado. Tá deitado. Mas você tem que cansar, senão ele não para. Passa por aqui, ó. Passa por aqui. Você tá na onde? Não, passa por aqui, ó. Na que o portão branco, lá tá deitado, né? Ah, ele tá no branco. Mas eu tenho que ficar pra aqui, senão ele vem acabar. Olha em onde que ele deitou. Foi, ficou com os menininho. Pois é. Eu vou subir até aqui mais em cima? Eu vou chegar devagarinho, jogar essa nele, já. Desceu lá pra baixo, Chico. Não pegou, não? Pegou, não. Ó, correndo ali, ó. Foi. Vamos levar até bem de tarde atrás desse cachorro. Com a corda, vocês não pegam? Nossa, tu tá até com uma rede. Hã? Uma rede? Uma rede? De corda, não conseguiu, não? Ele é doido demais. É, tem que saber laçar. É, tem que saber laçar, laçar ele assim. A gente ficou deitando no lado do tijolo, a carreta ficou com os meninos. Se você quis rodear de vagazinho, jogava a rede em cima dele. Só que ela é esperta. Ficou braba desse jeito. Ele é arido pra caralho. Ele é medroso. Não é nem quebraba, ele é medroso. Ele tá fugindo de nós, ele tem medo. Aí na hora que tenta pegar ele, ele tenta morder. Ele bateu nem eu? Não, nós não. Outras pessoas, acho que bateu. Porque ele veio de outro lugar. Ele veio comprado, ele foi comprado. Lá de fora. Aí ele já chegou muito medroso. Eu conheci ele quando era filhotinho. Ele tava numa roça. Ele chegou, ele só ficava dentro da caixinha. Aquela caixinha de transporte. Ficava dentro dela assim, ó. Com a cabeça virada pra dentro. Não olhava pra ninguém. Morrendo de medo. Tremendo, tremendo. Vamos descer devagar. Ele desceu pra lá. Bora. Vou descer ali. Hã? Tô quase capotando aqui, hein? Se tivesse um... Um... Que esse skate, ela ia sair atrás dele. Uma dose menina que tava lá na rua esperando até agora. O outro sumiu ali pra baixo. Pois é. Ali é aquele deitor. Dá pra ter peito, mas... Uhum. Mais gente. Eu acho que ele fez o balão e vai subir. Uhum. Eu acho que é. Ou então ele vai descer. Que ele também tava ficando lá naquela rua do Tiburtinho. É. Eu acho que ele deve ter descido essa rua aqui, ó. Lá pra baixo. Não tá querendo ir mais não. Você viu, né? Tá não. Tá ficando só aqui em cima. Porque ele sabe que ele come e bebe água aí. Ó os meninos ali. Eu vi um trem correndo. Você viu? Eu vi um trem correndo ali também. Bora descer o outro. Os outros ficam embaixo. Dois ficam lá em cima. Os três ficam aqui embaixo. Que era cinco, eu lembro. Vai se diminuindo o número. Meu Deus. Eu parei a gravação do seu celular que ele começou a aparecer bateria fraca. Aí eu comecei a gravar no meu. Eu acho que é um correndo atrás do outro. Ah, tá. Ah, nós fomos enganados. Não tem um correndo atrás do outro, mas eu acho que é um correndo atrás do outro. Eu já tô endoidando. Aí você não viu esses dias na rua assim, ali em cima da Praça da Farmed? Descer naquela da Praça da Eliseu, eu vi uma sombra lá de cima, parecendo igualzinho. Olha o formato da sombra. Eu falei, é ele. Eu vou descer aqui. Na hora que eu cheguei, a sombra viu? Que ganha, eu sou. Ó, aqui nem vão que ele não desceu. O que que é os meninos aí? Será que nós vamos ver aquela rogadares ali que ele tava descendo ela também? Eu acho que ele voltou pra trás. Oh, meu Deus, tá subindo um omo ali. Ah, agora não... Não perguntei. Esse homem tava lá embaixo. Tava lá embaixo, será que ele não viu? Bora subir, viu? Bora. Você viu que passou aqui três vezes nessa rua? Passou. Tem água e comida, né? Olha, vem um descendo dali, bora ver se ele viu. Tá derrotado. Ah, vai, 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 vai. Agora eu vou fazer as atualizações ao público. Agora já são sete e vinte e oito do horário de Brasília. Nós começamos as buscas cinco horas da tarde. Começamos às cinco horas da tarde. Já são sete e meia. A verdade foi antes e cinco, né? Foi antes. Aí nós encontrou antes, né? Só que na hora que nós viu ele, já tava dando umas cinco. Aí tem toda a comida. Foi. Meu Deus. Esse cachorro já tá correndo tem esse tempo todo. E esse cachorro não para. Deixe, tem o gás, entende? Da onde que tirou tanta energia? Da onde que deixou tanta energia pra pôr num cachorro só? Eu não sei o que que é isso, não. É a energia que eu tinha acumulada demais, a mãe tá gastando. Mas ela tava perto, o combustível já era. Praticamente. O cachorro, o gato cagou no meio. Viu, vai, 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 vai. Tá cantando ali, você cagou ali. Não adianta esconder, não. Dá uma cagada e tá ficando. Um infeto, eu não era que passou. Diz que não gosta. Olha o outro aí em cima. Olha lá, mostra ali lá. Que bonito aqui, olha lá. Olha lá, bicho. Olha a Luzona piscando, oi. Ô, menino. Miau. Um cachorro peloto. Olha o outro gato aqui. Minha, não, que tanto de gato é isso? Olha o outro ali atrás. Não. A casa dos gatos. Mas é perigoso esses gatos nessas cercas, viu? Eu vejo tanto caso no Instagram de onde os gatos tem gato. Com as tripas pra fora assim. É que as tripas saem, cada vez que as tripas mais vagas. Aí embola naqueles tripas. Não precisa tirar, tem que ter lumbas, tem que ter pano. Demais. Não, acaba rasgando a mão da gente. Bora subir. Agora eles viram sentar e esperar. É, e vê se os meninos vão pra cá também. Mãe soube que eu tô atrás de cachorro com em short. Olha, era pra ele vir aqui, olha. Já tá cheio de cachorro ali, olha. Tá vendo? O celular ilumina do nada. Olha pra você ver aqui, olha. É bom demais. Esse é bom, viu? Isso é mais fino. Escurece, clareia. É porque quando você puxa ele amplia. É. É um Xiaomi? Hum, bacana. O cachorrão lá. Olha, você tá... Naquela casa ali tem água e ração. Aí colocaram lá pra ver se os vinha. Já tem uns dois, três cachorros ali dentro e nada de os. Aqui chegaram, ela comeu, tudo bebeu. O Ozzy deve ter parado em algum lugar e deitado. Um minuto, ele recupera todas as energias. E recupera. Mas com certeza, daqui a pouco ele sobe aqui de novo. É. Oh, jeez. Eu podia passar bem aqui na fé, eu tô assuindo pra lá, não. É, e nós vamos pular em cima dele. A disfarça de toco. De toco na armaria. De toco. A disfarça de hidrante. E pula em cima dele, filho. Não hidrante não, que ele vai urinar de novo. A disfarça de... Eu não sei se você ouviu na hora que eu contei da história lá. Não sei se você tava junto, não. Não, você tava chegando de carro. Tava falando com um tico, mas um menino que tava conosco. Você ouviu um vídeo da menina, que vira eles esses dias, que a cachorra dela, pitbull, ela foge sempre que abre o portão, né? Aí o pai dela não avisou pra ela que ele tava chegando e abriu o portão automático. Aí a menina já viu que a cachorra tava vindo. Aí ela ficou assim, ó. Ficou parecendo um goleiro assim na porta. Aí na hora que a cachorra vem, igual um tiro assim, igual o Ozzy. Igual o Ozzy. A menina foi e pulou em cima da cachorra. As duas saíram rolando no chão. Aí ela segurou a cachorra, não deixou eu fugir. Tava ver? Foi incrível. Eu vi aquele vídeo umas 10 vezes. Que idade que a menina tinha, mais ou menos. Ah, eu não vi isso, não. Eu só fiquei vendo o vídeo dela pulando. Pois é, uma menina pequena ou grande já? Não, já era. Uma moça. De idade, eu acho uma moça. Ah, foi ligeira, hein? E ela pulou com tudo, filho. Segura na bola, igual os goleiros. Criança. Segura na bola, assim, ó. Foi com o corpo e tudo. Sem medo de machucar nem nada. Foi em cima da cachorra, mas tem que fazer 10 recuosos. Na hora que ele passar, dá um impulso e pular em cima dele. E ele me dá um nega ainda. Tem que fazer igual aqueles futebol americanos. Oi, gente. Eu nunca corri tanto atrás de um cachorro. Minha moral. Olha a minha pele que eu tô suada. Olha isso aqui. Gente, isso não é meu coração. Entrou no mato, caiu no buraco, correu no rua. Cadê? Olha que outro vermelho do mato, os bichos no picô. Mas vai dar certo. O bom que sua tia tá com vontade de ficar com o cachorro, né, Mocê? Tá. Nós topou com ela no meu lugar. E ela falou que tem um conhecido dela de muitos claros também, que ele tem um sítio, que ele cuida muito bem de cachorro, que ele também tá interessado, né? Bom demais, ó. Pra levar pro sítio. Nossa, você viu, tanto nós rodamos. Nós chamamos ninguém procurando nele além de nós. Não é? Não é? E rodou, viu? É o que a mulher falou. Impossível. E eu peguei nele e o menino também pegou. O menino conseguiu pegar no rabo dele. Ele pegou no rabo dele. Eu consegui pegar em cima dele, crau na minha mão, fui pegar com a outra e comecei a cair no buraco e... Mas se aquela rede tivesse na mão, na hora ou então eu tivesse lembrado de tirar a camisa e jogado nele, eu tinha pego ele pela cabeça. O menino que ele fugiu, a primeira coisa que eu pensei, se tivesse uma toalha aqui jogada na cara dele, ele não enxergava e você conseguia pegar. O negócio, mas é só a boca, né? Que os dentes dele é afiado pra caramba. Quando você jogava a toalha nele, ele ia tentar tirar a toalha e só ia conseguir agarrar ele. Ali mesmo tava difícil, porque a cabeça tava um pouco mais longe pra pegar. Então dava pra pegar só no rabo e no tronco. Então era pegar no tronco e ele morder. Não lembro que tinha. Não tinha muita escolha, não. Ou então o pernante caiu no buraco. Aquela chance foi a perfeita. Foi a perfeita. Ele ficou enganchado no mato. Só que ele ficou enganchado e eu também. Você entrou e enganchou também. Todo mundo enganchando no mato. Aquele mato tava aparecendo... A ria tava melhor que a ria. Tava aparecendo teia de aranha. Você entra e fica preso. Ainda bem que não topou, foi com cobra lá, a maria. É verdade. Aquelas bandas ali, me mora naquela. Uma hora que eu fui entrar ali sozinha. Comecei uma treca. É. E aí saí de lá correndo, morrendo de medo. A gente vai ficar com as galocha. Aí tem que dar. Na lama. Mas nem adiantava. A roupa, a calça assim, ó. Aquela roupa que tampa. Tudo o povo usa pra entrar nos enchamos de abelha. Aí o povo ia correr de mãos na rua. Nós saí na rua vestindo a roupa daquela pra entrar no mato. Pô, você ia sair correndo. E a gente tava tendo ataque a abelha. Os alienígenas. Os alienígenas. Os mais legais. Ui. Vou nada. Tem abelha. Eu acho que ele deitou em algum lugar. Eu acho que ele dormiu, viu? Porque ele tinha lambido aquela goiaba. Eu já tô cansado. E olha que nós foi de cá. Ai. Uma formiga me picando, gente. O que é isso? Formiga sassi. Amor do céu. Mais? Lascou que tanto formiga é essa? Ó, o Ozzy disparou o alarme de alguma casa. Onde os meninos sumiram, né, Chico? Deve estar rodando aí. Ó, dó. Então, o pessoal aí rodou bastante. Combustínio já era aqui também. Nada de pegar o cachorro. Não conseguiu mesmo. E o negócio dele, que ele cansa. Deitou um tiquinzinho, já repõe as energias e já era. Aí, agora, a nossa caçana agora é os meninos. Os meninos ajudaram nós. Nós viram pra esperar aqui. O outro correu lá pra baixo. E eles moram na lagoa. Então, tem que levar pra entregar a mãe, né? Nós não foi na casa pros carambos. Nós achamos na rua, né? É, nós achamos e pegou. Então, tem que responsabilizar. É, nós pegamos a emprestada. Será que nós brincando ali? Escuta um grito. Ali, ó. Pegou? É ele? Não, é. Não, é. Nós criancinha brincando. Não é razão? Não, é. Que desgrama aqui que você tá fazendo ali? O que é que é que é? Uma criança subindo em cima da outra. Meu Deus, a gente tinha pegado no cachorro. Não. Fiz um monte. Um monte. Eu tô achando que esses meninos já foram embora. Que aqui do centro direto ali já deu na lagoa. Ah, mas agora estamos preocupados. Olha como é que vai. Já é oito horas da noite, já, uai. Uhum. Uns nós perdeu aqui. E os outros nós perderam na ontem. Eu nem lembro. Boa pergunta, viu? Dois, eu sei que nós perderam aqui. Mas tinha cinco. Com nós. É um quebrar pra cá. Deus. Porque os outros vêm pra cá. Vamos só passar aqui pra ver se nós achamos. Deus, meu Deus. O menino é nós achar os meninos. Antes você era caçando cachorro, agora é caçando os meninos. Os meninos, onde você está? Os meninos. Deixe-se que não sei. Os meninos. Aqui eles não tá. Dois ficou aqui, os outros ficou aqui perto da praça, não foi, meu amor? Não lembro. De verdade. Quanto chininho? Cinco. Eu lembro que era cinco. Eu acho que um ficou na caixa d'água. Será que era cinco mesmo? O que é isso? É um cachorro? É. Ó, pra você ver, gente. Tá, hein? Bem na curva, ó. Bem na onde que o carro vira, é um cachorro deitar. Ó o pinho. E ele camufla ainda no chão, ó. Filha da roda. Sai daí! Sai daí, cachorro! É cada coisa. É demais, viu? O que é isso aqui, ó? O cara vem, para ali e... É um cachorro marrom deitado na terra. Esses dias eu fiquei sabendo que lá na Avenida tinha um cachorrinho deitado perto do quebra-molo. O carro não viu, passou em cima e matou. Eu fiquei morrendo de dó. Eu achei que era um que eu conhecia, sabe? Uns cachorrinhos da rua que eu vou dando nome. Aí tem um que chama Juninho, que eu dei o nome pra ele. Juninho? É, eles me falaram que era ele. Eu falei, não, Juninho, não. Só que aí depois eu encontrei Juninho na rua. Ele veio atrás de mim. Senta aí, Juninho. Aqui ali é esse, né? Tá parecendo que é. Então, iam pra cá. Olha lá direito. É não, é não. É não, é não. Esses ali são outros. Mas tem menino, né? Sim. Menino com força. Então, gente, é o seguinte. Vamos procurar os meninos. Aí nós encontrando, nós levamos pra mãe deles. Mas eu acho que... Não pode passar lá na... Eu acho que eles foram que moram, né? Só pra gente ter uma certeza pra poder dormir em paz. Porque... É chato, né? Mesmo que eles ajudaram e tudo. Mas... Espalhou muito procurando cachorro. Uhum. Mas aí não sabe direito, né? Tá aqui, está em algum lugar aí, esperando. É. Tem que ir atrás. Vila Vieira pra cá. E já é Vila Vieira. Bora ver se nós achamos meninos. É o mais cachorro aqui na rua. É o mais cachorro. É o mais cachorro. Os dois, hein? Porque isso é mais um cachorro. Agora que lá vai dormir em chama? É, minha mãe. Mas nós não perguntamos o nome das crianças, não. Não, tem que sair mostrar um vídeo das crianças com a cara deles, assim, no vídeo. Perguntou. Não é? Vocês conhecem aqui? O que é isso? O cachorro. Outro cachorro. Não, os martengos. Esse é velho. Ah, outro cachorro. É o cachorro. Opa, não. Jesus, criança. Agora, Chico. Tem menino. Deus, é mais. Eita, olha. É outro cachorro, não. É pequenininho. É, você tem mais dos meninos aí, né? Eu acho que eu gravei a cara deles aqui, teve uma hora. Olha como é essa dona aí, se ela conhece os meninos aí. Olha o martengos do trabalho de ação, vocês, viu? Nós estávamos caçando o centro aqui agora. Pega a rede, pega a peca, Chico. Não, mas é isso. Nós estávamos caçando vocês, esses meninos. Nós estávamos preocupados com o centro, foi perdendo um de cada vez. Então está todo mundo aí, né? Então está bom. Eles estavam ajudando nós a caçar um cachorro ali. Eu para pegar. Ele sumiu, você acredita? Amanhã não fazia armadilha. Correu lá para cima da caixa, nós vamos fazer armadilha. Amanhã eu estou para tentar pegar esse. Lá naquela mesma rua lá que as mulheres estavam lá gritando. Cateau, bate no portão. Bate no portão e pega. Dá tchau, dá tchau. Então tá bom então, brigadão, viu os meninos? Vamos só aguardar a rede aí. Então tá bom, vai pegar para nós, né? Então tá bom. Ô, ditão, olha aí. Os meninos estão entregues. Os meninos estão entregues. Oxe, Maria. Avidou de lata. Nossa senhora. E os outros que estavam juntos, já vieram embora também? Isso aqui, nós moramos ali no Bento. Eles moram tudo ali. Aí, outra aí. Nós vamos embora. Estão achando nós um por causa de gente. Olha lá, olha lá. Eduardo Ribeiro. Aí. Aí. Dá um tchau. Dá um tchau aí. Nós não conseguimos pegar não, você acredita? Não conseguiu pegar não. É Cães Brasil, Cães Brasil. Cães Brasil. Cães Brasil. É Cães Brasil, amor. Bora Brasil. É Cães Brasil, amor. É Cães Brasil. É Cães Brasil. Cães Brasil, Cães Brasil. É que era Bora Brasil, mas mudou o nome. Obrigada. É que tá assim o outro nome aí. Olha o dedo, olha o dedo. Ô, gente. Prendeu o dedo. Calma, calma, gente. Calma. Prendeu o dedo. Os meninos. Falou, menino. Com Deus, tchau. Tô xingando. Prendeu o dedo. Não, vai tomar no cão. Prendeu o dedo. Foi o dedo do buchinho, né? Foi o dedo que o menino mais doido do mundo. Ô, gente, eu acho que ninguém acompanhou esse dedo até agora. Não sabe se alguém acompanhou? Até agora deixa o like aí e comenta aí, gente. Porque hoje foi bruto. Foi. Vou ali no curso. O buchinho tá acabando. Uhum. Aqui é contra a mão. E enxame, hein? Quase que eu entrei. Aí é o seguinte. Eu tenho que ali dar um jeito pra colocar combustível nesse carro. Se você quiser aceitar a pista, não sei se o meu celular vai ter bateria o suficiente. Mas tem que pegar combustível, né? Porque a gente já tá gritando socorro. Aí é o seguinte. Amanhã, vou tá comprando corda bem grande. Vai ter que ser 30 metros. Vai fazer a laçada. Vamos colocar a raçãozinha, a água. E a gente vai ter que ficar na espreita. É também a contramão também. As ruas aqui, do centro aqui, muitas ruas são contramão. Não dá pra cortar caminho. Aí o que que acontece? Olha, tem gente. Uhum. O que 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 tá tendo aqui mesmo? É lixo. É. Ah, é hoje, né? Uhum. Tantão de jeito. Tem pra gravar aqui por cima. Vamos ver. Será que dá pra ver? Tu não enxerga? Tá. Até porque eu tô cara pra não estar no topo do carro. Eu bati bastante jeito. Aí eu vou tá colocando combustível. Até amanhã nós vamos ver a cordinha. E amanhã eu vou descer lá e vou armar lá. Vamos parar um pouquinho lá. Porque eu segui fazendo com aço. Colocar na água, assim. Na hora que eu botar a boca pra beber água, pra comer, ó. Nós puxamos. Aí dá pra poder pegar, né? De forma silenciosa, tranquila. E ele vai dar uns pulos, com certeza, na hora que o laço pegar ele. Mas só dá assim, gente. Não tem onde ir. Até coisa com o sonifro. Sonifro não, sabe? Você dá tica, né? É, né? Quando eu dormi, eu dormi. Eu dou as lambrigas no trem lá. Tá doido, nós poupamos o sonifro. Não é? Aí não tem efeito no cachorro, não. Tá amanhã. Deus ajuda que dá certo. Seja bom que sua tia já vai pegar esse cachorro, já vai cuidar. É, não. Resolveu. Ela falou que não é que pegar, que ela já vai dar um banho. Dar um trato nilo. É. Aí o seguinte, a tia dela, que teve problema com o cachorro, estragou os trem lá e tal. E mesmo assim, tá dando uma segunda chance pro cachorro. Então quem tá acompanhando aí, até agora. Eu acho que tá difícil alguém tá acompanhando até agora. Mas quem tá acompanhando, quem quiser dar uma força, dar uma moral, né? Dar uma ajuda lá em relação a essa questão do cachorro, pode mandar aí pro canal e escreve o seguinte, é pro Ozzy. Que aí eu vou e entregue lá na casa dela, viu? Pode mandar qualquer coisa, se quiser mandar pro Ozzy aí, que eu entregue. Vai fazer isso amanhã. Colocar o laço lá, vamos para ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Eu vou só domingo pro Brejo, que me envolve nessa situação de folha de grávida. Mas tá grávida. Ah, é? De quantos? Já tá de 27 semanas. Eu quero que eu entrei 28. 7 meses. Não, já tá de 28 semanas. Esse negócio de semana, não sei fazer as contas não. 7 meses. Tá quase com 8. Domingo agora vai fazer 8 meses. Mas já vem com 7, 8? Não, né? Só 9, né? Como assim? 7 ou 9? Com 8 pode vir, mas ainda é prematuro. É com 9 meses que é o normal de nascer. Umas 32 semanas. Eu acho, não sei fazer cálculo não. De 36 semanas, aí por aí. Tem bebê que nasce até com 40 semanas, que é 10 meses. 10 meses? Uhum. Mas isso aí... Eu já vi bebê nascendo. Não tem problema, não dá? Ah, não. Tem bebê que fica mais aconjegado, não tem pressa pra nascer, não. Tem. Aí domingo ela vai fazer a sessão de fotos. Aí eu vou com ela pra ajudar ela. Então tá bom, então. Mas é isso. Então gente, é isso. Vamos colocar aqui o combustível e até o próximo vídeo. Espero que vocês acompanhem. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E tchau, tchau.